Olá, pessoal! Vamos fazer mais logaritmos? Vamos fazer muitos. Aqui eu tenho o log de 2, que é igual a 0,301, determinar quantos algarismos tem o número 2 elevado a 40. Eu não quero calcular 2 elevado a 40, eu quero saber quantos números vai ter esse número, que não vai ser pequeno. Então, vamos lá. X é igual a 2 elevado a 40. Então, vai ficar log de X é igual a log de 2 elevado a 40. 40 vem para cá. Então, log de X vai ser igual a 40 log vezes log de 2. Então, log de X vai ser igual a 40 vezes o valor do log de 2, que é 0,301. Então, log de X vai ser igual... Vamos fazer essa conta aqui. Isso aqui do lado, ó. 0,301 vezes 40. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai me dar 12,040. Observe, aqui eu tenho a característica. Característica. Aqui, eu tenho a mantiça. A mantiça. Então, como é que fica a resposta? Se eu tenho 12 aqui, 12 números aqui. 12 números. E aqui, contando a mantiça, um número, né? Porque ela conta só um. Um número. Então, somando 12 mais 1, resposta... X vai ser igual a 12 mais 1, 13 algalismos. Ok, pessoal? Já fiz alguma coisa semelhante a isso. Vamos para o próximo. Sendo log de 1,7 igual a 0,2304, Calcular raiz quinta de 17 a menos de 1 centésimo por aproximação. Então, vamos fazer. Aqui eu tenho... Vou pegar... Aplicando o logaritmo. Log de x é igual a log raiz quinta de 17. Que eu posso escrever essa raiz assim. 17 elevado a 1 quinto. Esse radical vira 1 quinto, que eu posso trazer para cá. Então, log de x vai ser igual a 1 quinto, vezes o log de 17. Bom, não foi dado o log de 17. Foi dado o log... Foi dado o log de 1,7, que é igual a 0,2304. Bom, se deu de 1,7, eu posso perfeitamente achar o log de 17. Aqui tinha um número. Então, 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 igual a 0, que é aqui. Que é a característica. 17 tem o quê? Dois números, né? 2 menos 1 vai dar 1. Então, essa é a característica. É a característica. É a característica. Então, quanto que vai ficar? 1,2304. Essa é a diferença aqui. O que muda é a característica. Não muda a mantiça. Ok? Então, agora vamos continuando aqui. Log de x vai ser igual a 1 quinto. Achamos o log de 17. É quanto? 1,2304. Então, log de x vai ser igual a 1,20... 1 vezes aqui vai dar ele mesmo, né? 1 vezes 1,2304 dá 1,2304. Dividido por 5. Então, vamos achar o valor de x. Fazendo a conta aqui, ó. Nós vamos fazer uma conta de dividir. 1,2304. Vou deixar um espaço aqui. Vou abrir uma chave bem grande. E colocar o 5. A vírgula do 5 está aqui. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? É um decimal dividido por um número inteiro. Quantas casas eu tenho aqui? 1,2,3,4. Então, eu tenho que preencher aqui com quatro zeros. Estou igualando as casas decimais. Igualei as casas decimais. Mas, eu posso jogar vírgula fora. Aqui eu tenho 50 mil. Aqui eu tenho 12 mil. 12 mil dá para dividir por 50 mil? Não. Então, zero vírgula aqui no quociente. Vou acrescentar um zero aqui. Então, agora eu fiquei com 123 dividido por 50. Vai dar 2. 50 mil vezes 2 vai dar 100 mil. Não é isso? Subtraindo. 0, 4, 0, 3, 2, 0. Bom, eu quero continuar dividindo. Eu quero continuar dividindo. Então, eu posso colocar mais um zero aqui. Tem dois zeros aqui. Já podia ter tirado em cima. Não tirei. Tiro dois aqui. Dá lá mesmo. Agora, vai me dar um 4. Porque 4 vezes 5 vai dar 20. Se eu colocar 5 vezes 5, vai dar 25. Vai passar? Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes... 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Eu faço a subtração processo longo. 4, 0, 0, 3, 0. Vamos fazer mais uma casa? Colocar mais um zero aqui, que eu posso cancelar com esse. Vai ficar 304 dividido por 50. Que vai me dar um 6. 6 e 5 é 30. Menos 4, 0, 0. Acho que já chega, né? Bom, vamos lá. Então, eu dividi e achei. 0,246. Se eu quiser mais uma casa decimal, vai dar muito aproximado. Mas, aqui, já é a nossa resposta. X é igual a 0,246. Ok, pessoal? Se gostaram, inscrevam-se no meu canal.